Vamos saber quem é que tá apagando as velhinhas e completando a idade nova hoje, nessa segunda-feira aí? Vamos ver quem tá hoje feliz da vida? Cadê? Deixa eu ver aqui. Mr. M, apareçam os aniversários agora. Muito bem. Olha aí, a dona Irânilda, já deu aí. Olha a dona Irânilda no... Como é que chama esse negócio? No navio ali, né? Muito bem. O Roberto também. Parabéns, Roberto. Paz, saúde e felicidades, garoto. A Maria Lúcia também aí. Parabéns, Maria Lúcia. Felicidades, muitos anos de vida. O Tauan Caleb também, esse príncipe bonitão também hoje apagando as velhinhas. Parabéns, Tauan. Quem mais tá conosco aí? A Joyce, linda. A Joyce, parabéns, Joyce. Sucesso, felicidade, muitos anos de vida. A Joyce, o Calbi. Cantei, cantei. Calbi, um abraço pra você. Paz, saúde, sucesso. Jaqueline, parabéns pra você com esse batom vermelhão bonito. Parabéns, Jaqueline, sucesso e muitos anos de vida. E pra todos que estão completando a idade nova hoje, se estão se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno. Fica alerta.